Olha pessoal como é lindo o capim balançando com o barulho do vento, com a força do vento, aliás, ó. Olha a cobra pessoal, deve ser aquela cobra cega. Olha o capim balançando. Olha o capim balançando. O asfalto já está pronto, já tem luz, já tem água, só falta construir as casas. O tempo está querendo chover, mas está um vento tão delicioso. Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Um abraço.